Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo bem diferente. Eu vim falar pra vocês os meus 5 carais favoritos do Vomito. São carais com bons conteúdos, que eu gosto bastante. E eu sou dessas que quando gosta de um canal, quando gosta de uma pessoa, assiste todos os vídeos. Então esses 5 carais que eu vou passar pra vocês, eu já assisti todos os vídeos, eu dei like em todos os vídeos, eu gosto muito mesmo. E são meninas maravilhosas. Bom, o primeiro canal que eu vou falar pra vocês é o da Nana Makeup. Na verdade foi através dela que eu descobri esse mundo do Youtube. Foi a primeira pessoa que eu comecei a assistir de verdade, a acompanhar. É a Carla Marins. Ela é uma pessoa muito fofa, muito querida. Eu conheci ela procurando vídeos de dieta, vídeos que pudessem me ajudar a tomar um foco pra emagrecer. Eu já falei dela em vários vídeos meus, eu acho ela demais, demais, demais. E no canal dela, ela não fala só de dieta, ela fala de educação alimentar, ela fala de beleza. Ela é uma ótima maquiadora, então ela dá dicas e tutoriais maravilhosos. Ela faz vídeo de comprinha, vídeo de receita. Gente, ela é muito bacana e o canal é muito diversificado, assim, é bem legal e eu super indico. O segundo canal que eu vou indicar é da Fala Dantas, que é um canal da Jéssica Dantas. Ela é uma querida que vai anarretada, gente. Ela também faz vídeos super diversificados, é bem legal. Ela faz vídeo pra cabelos, ela tem um cabelo todo cachado lindo, ela faz vídeo pra cabelo. Ela faz tutorial de maquiagem, ela faz vídeo de faça você mesmo. Eu acho bem bacana porque você encontra tudo num só lugar. E ela é muito divertida, é muito engraçada. Eu acho o vídeo dela super bem montado, sabe? Uma produção legal, bacana, uma iluminação bacana, um conteúdo bacana. Ela edita os vídeos bacana. Então eu acho que é super legal, super válido vocês conhecerem. Além de tudo isso, ela tem uma série que é Dica para Blogueiras. E essas dicas são maravilhosas. Sabe quando você tem várias dúvidas, você tá começando um canal, você tem várias dúvidas e ninguém conta? Ela conta. Então fala bem legal, desde o inicio. Se você não tem um blog e quer criar, ela vai te dar dicas. Se você já tem um blog e tem dúvidas de como fazer ele crescer, ela vai te dar dicas. Se o seu blog já tá um pouquinho grande e você quer fazer parcerias e não sabe o quanto cobrar, ela vai te dar dicas. Então é bem legal. Eu acho que super vale a pena vocês conhecerem ela. O terceiro canal que eu vou indicar pra vocês é o canal da Priscila Simões, do blog Doce Magia Feminina. Ela faz, em sua grande maioria, tutoriais de beleza. Ela também faz alguns Faça Você Mesmo, mas a maioria é tutorial de beleza. E gente, que pessoa incrível pra ajudar a ensinar a maquiar, na verdade. Gente, ela é... Nossa, ela é muito linda. Ela tem os olhos lindos, a maquiagem dela fica perfeita. E ela explica muito bem. Recentemente ela começou a fazer também uma série de maquiagem pra iniciantes, curso online de maquiagem, que eu tô gostando bastante. Vale muito a pena conhecer também. Ela é uma fofa e eu indico. O quarto canal que eu vou indicar pra vocês é de uma fofa, fofa, fofa. A Renata Fukuda, bom, eu não sei se se pronuncia assim, mas enfim. É do canal Umbigo Sem Fundo. Até o nome é legal, né? Ela faz Se Arruma Comigo, ela faz Faça Você Mesmo, ensina cada coisa legal, cada coisa fofa. Ela também faz alguns tutoriais. Ela é ruiva, então ela mostra o cabelo dela, ela ensina a fazer trança. E com aquele cabelo lindo, tudo fica maravilhoso. Tem look do dia. Então, nossa, é muito, muito legal. E eu super indico também. O quinto canal que eu vou indicar pra vocês é um canal duplo, na verdade. São duas irmãs. Elas nasceram no mesmo dia, no mesmo mês. Só que cada um nasceu em um ano. Legal, né? Assim, duas irmãs nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e o ano ser diferente. E o nome do canal é Quase Gêmeas. É um canal bem legal também. Elas se dividem pra fazer os vídeos, pra fazerem posts no blog também. E é muito legal, elas fazem receitas, elas falam de maquiagem. Elas também dão algumas dicas pra blogueira. Elas fazem vídeo de unha. Os vídeos de unha são maravilhosos. Eu tô querendo aprender a arrumar minha unha, que eu não sei mesmo. Eu tô assistindo tudo pra tentar conseguir fazer minha unha. Quem sabe como as delas, que são muito perfeitas. Bom, gente, esses foram os cinco canais que eu indico pra vocês. São os meus cinco canais favoritos do momento. Como eu disse pra vocês, todos são canais com menos de 50 mil inscritos. Porque de nada adiantaria eu vir falar pra vocês, indicar um canal. Falar que é um canal bom, que eu gosto, que eu assisto. Se todo mundo já conhece. Então, eu procurei cinco canais que eu realmente gosto. Acho que realmente tem conteúdos legais. E que merecem crescer, merecem a divulgação. Vou deixar o link de todos os canais aqui abaixo. Eu espero que vocês confiram e que gostem também. Se vocês já acompanham essas meninas, se já conhecem e gostam. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou adorar saber. Se vocês também têm dicas de canais novos, com não tantos inscritos ilegais, que merecem crescer. Deixa aqui pra mim também, que eu vou querer conhecer. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um gostei pra ajudar na divulgação. Pra que mais pessoas assistam esse vídeo, conheçam o canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Pra receber todas as atualizações em primeira mão e não perder nada. Um beijo e até o próximo. Tchau!